Bom dia, boa tarde, boa noite, boa terça-feira, gente linda da Academia da Mente, vamos lá começar a nossa terça-feira aqui, última semana temática de agosto, a próxima semana já vai ser uma postlinha, esse mês aí que temos tido a oportunidade de conversar sobre as habilidades cognitivas, foi o nosso primeiro papo lá no começo, falando das capacidades que a gente usa muito pra dentro na nossa inteligência, no nosso dia a dia, então a gente falou como que poder memorizar as coisas ali é importante, você ter a lembrança, a ordem das coisas que você tem que fazer no seu dia, o que eu vim fazer aqui na geladeira, essas coisas, essas questões, não só a memorização, a percepção também, a capacidade motora de fazer as coisas, todas as capacidades são capacidades cognitivas, mas muito utilizadas na nossa inteligência, na parte mais interna, a gente também falou das habilidades sociais, que aí são habilidades que a gente já bota mais pra fora, então a empatia, a civilidade, diversas capacidades que a gente usa na nossa sociedade, aí a gente trocou ideia de como elas são habilidades sociais, que também são importantes, não basta a pessoa ser super inteligente pra dentro e pra fora não conseguir colocar aquilo, né, no seu céu. E isso mais ali no começo do mês, né, depois, na semana passada, a gente deu a oportunidade de conversar sobre as relações, porque, afinal, as relações são a finalidade pra gente trabalhar nossas capacidades sociais, nossas capacidades cognitivas. Vimos que tudo se constrói no nosso dia a dia, a partir das nossas relações e como elas podem influenciar no nosso bem-estar, no nosso bem-viver. E aí, como a gente tava falando sobre relações, nada melhor do que conversarmos sobre aquilo que pavimenta as relações que nós temos, que é a nossa comunicação pessoal. Comunicação que é um tema abrangente, é um tema extenso, que poderíamos ficar aqui horas conversando sobre, porque ela envolve diversos aspectos. Por exemplo, a gente pode falar que até o aspecto mais tradicional da comunicação, na fala, né, a gente sabe que tem pessoas que falam melhor do que outros. Todo mundo fala, entre aspas, não dá pra ser generalista dessa forma, mas quase todo mundo fala, mas a gente sabe que alguns falam melhor do que outros. Mas ainda assim, por exemplo, dessa comunicação falada, tem alguns que falam melhor do que outros porque tem uma dicção melhor do que outros. Tem alguns que falam melhor do que outros porque são mais objetivos do que outros. Então, até no falar melhor, existem características que são diferentes aí. A pessoa pode, às vezes, ter uma dicção muito boa e falar um monte de baboseira, dar mil voltas para chegar num ponto, ser cansativo, dar sono. Ao mesmo tempo que uma pessoa pode ser super direta e objetiva, mas ao mesmo tempo ser grosseira, ser ríspida. Então, você acaba nem dando tanto ouvido porque aquilo já não te alcançou tão bem. E isso só refletindo um pouco sobre a comunicação falada, né? Porque a gente sabe que nem toda comunicação também é falada. Muitas vezes a pessoa fala com os olhos, muitas vezes a pessoa só com a boca, sem falar nada, só fazendo um... Ela já tá falando, né? A testa fala, a face no todo fala muitas vezes por nós. E além da cara, né? Se a gente for pensar numa dançarina, né? Ela fala com o corpo. Muitas vezes ela consegue te contar uma história, te transmitir a maneira como o som atinge aquela dançarina a partir do corpo. Então, a comunicação é muito profunda. A gente vê o Chapman, por exemplo. Ele fazia todo o filme dele ali só com música, só com tema. E ainda assim conseguia comunicar o que ele queria. Mas ao mesmo tempo, também no dia de hoje, a gente pode pensar no terceiro aspecto, que é a comunicação verbal não falada. Porque isso agora rola direto. Vocês já perceberam que a gente tá falando no zap, assim, às vezes manda uma mensagem ou recebe uma mensagem que você não entende bem se aquilo foi grosso, se aquilo foi risco, você fala, pô, achei estranho, né? A pessoa tá se comunicando pelas palavras, mas não falando. Mas ainda assim, se lança um bom dia ali no começo, já às vezes soa muito assertivo, muito direto, né? Então, todos esses aspectos aí da comunicação são aspectos a se pensar e se refletir. Aqui em sala a gente vai fazer isso. Nossos alunos trazem mais ideias, a gente sempre acaba trocando um pouquinho mais de conteúdo aqui. Mas eu queria até já partir para os nossos exercícios hoje, na quinta fila aí de vai retornar. Vamos colocar um vídeo aí da doutora Vivian, especialista em comunicação, doutora em linguagem, para falar um pouco mais sobre esses aspectos firmes aí da comunicação do dia a dia. Mas lá na página 1, positivo e negativo, coloco duas colunas, uma verde e uma laranja. E a ideia é que em cada uma daquelas colunas a gente coloque dois aspectos para cada elemento que está lá na esquerda. Então, por exemplo, uma refeição de positivo pode ser nutritiva, ela pode ser saborosa. Mas uma refeição de negativo pode ser fria e pode ser o que mais? Essa é a ideia. A gente vai tentando achar positivos negativos, beleza? Tá um pôr do sol bem bonito aqui, ó. Ia fechar a cortina, acho que eu vou até deixar, tô gostando, tá bem clarinho. Vamos para o exercício de baixo chamado próximo. Coloquei quatro quadros ali e um quinto quadro sem número. Os quatro primeiros estão numerados, então é 1909 o primeiro número, 2816 o segundo, 3721 o terceiro. Observando a lógica que ocorre naqueles quadros, dá para compreender qual número vai preencher aquele último espaço lá? Pensem aí, vamos na página número 2, enquanto o sol se movimenta sobre o meu corpo. No topo da página número 2, chama-se verborragias, pessoal, o enunciado diz assim, ó, simplifique as expressões para formar ditos populares. Então eu tenho ali o exemplo, ó, estou derramando água pelo chão através do tombamento violento e premeditado de seu recipiente. O que ele estaria dizendo ali numa expressão popular? Tá chutando o balde. E aí nos outros embaixo estão dando uma volta ali para falar uma expressão popular, enfim, aí vocês vão me dizer a expressão popular que você está dizendo aí é tal, ok? Descendo um pouquinho, tenho mãos, diversas mãos colocadas ali e o enunciado diz o seguinte, ó, defino o que cada mão simboliza e, olha outro desafio aí, diga a que foge ao padrão. Então tem várias mãozinhas aí, mas uma delas está fugindo do padrão, eu quero que vocês me digam qual que sai, mas além disso eu quero que vocês me digam também o que que significa cada uma, né? Ah, tô vendo aquela mãozinha ali, fazendo um ok. Então isso aqui parece significar pra mim um ok. Não, isso aqui já me parece significar, sei lá, uma sorte. Sabe quando você falava eu juro, eu prometo, né? Essas coisas. Sei lá, digam aí o que vocês acham. O rank lose ali, né? Não vou dar todas as respostas aqui. Digam aí o que vocês compreendem que cada mãozinha significa. E quem foge ao padrão. No rodapé chama-se placas. Colocamos ali alguns ícones, né? Pra vocês reconhecerem o que aquelas placas querem dizer. O enunciado diz isso, ó, escreva o significado das placas. Observem, comuniquem-se aí, se tiverem dúvidas. Todos os exercícios acabam se relacionando um pouco com comunicação. Espero que vocês curtam. Quinta-feira estamos de volta no vídeo. Até lá, pessoal.